Pérolas da carreta maçã do amor Dá licença beiço de linguiça eu também sei dar mortal O fofão perdendo sua luva Meu Deus Pessoal animado cacataca Dá o mortal O pobre do fofão não aguenta mais o povo pedindo mortal Aqui os personagens já desistiram da vida cacacaca O controle do fofão não aguenta mais o quê? O controle do fofão não aguenta mais o dia Obrigado.